Hey, bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal, pro channel, pro canal. Mano, olha o tanto de gente que tem no meu quarto, olha isso. Toda vez que eu vou assoprar isso aqui tá errado, eu não sei porquê. Dá um oi, Luquinha, que menino lindo. Bruninho, menino lindo. Vini, Fê, que menino lindo. Brincadeira, gente, é brincadeira, bro. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo meio que vlogzão, né? Tem vlog raiz, mostrando o dia a dia pra vocês, coisas que vocês sempre querem ver e a gente acaba não mostrando nos vídeos. Vai sair tudo nesse vídeo, tudo, 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 tudo. A gente indo no mercado, a gente almoçando, jantando, fazendo tudo. Então, ó, todo mundo deve falar aqui pra começar o vídeo. Mano, a Maria me chamou ali, ela falou que teve uma ideia genial. Eu vou deixar ela falar. Quem vai se ferrar nessa ideia é o Vini, então pode ficar tranquilo vocês. Ah, eu só vou ficar na risada. Então vai, Maria, fala, o que você quer fazer? Eu vou te maquinar. Você deixa, deixa ela te maquiar? Deixa ela te maquiar. Deixa, deixa, deixa. Maria, faz a melhor maquiagem da sua vida nele, tá bom? Eu vou maquiar ele igual eu me maquio. Mas você não se maquia? Você não sabe quando minha amiga me ama. Então tá bom, mas. Assuntos meus. Vamos pegar as maquiagens aí? Maria já está aqui com as suas maquiagens, tá nervoso, Vini? Tenta deixar ele bonito e já tá bom. Mano, olha o que a Maria passou de base. Igual isso. Joga o cabelo pra trás. Meu Deus, você viu tanto de maquiagem? Nossa senhora. Nossa, passando na boca, tudo. Claro, Felipe. Olha a delicadeza dela. Meu Deus do céu. Maria tá fazendo um verdadeiro rebocão, Vian. Gente, dá só uma olhada nisso. Tipo, não é... Devolta cada um deles. Mano, ou, isso aí. Depois o pó vai ajudar. Meu... Foi muito. Você acha que foi muito, Maria? Eu tenho certeza. Ah, eu acho que tá... Não tá tanto assim. Tá lindo. Você tá lindos? Mas acho que não pode ser só pele. Tem que ser batom, tudo. É, eu vou passar agora o pó. Isso que é pó, é pó. Maria, tá cheio de base ainda. É que não se misturam. É porque tem muito, eu acho, né, Maria? Meu Deus. Peraí, só pra vocês terem uma noção, olha isso. Mas acho que é do mesmo tom. Mano, só tem maquiagem na cara dele. Eu não vou ficar... Daqui a pouco vai sumir até a sobrancelha. Eu não vou ficar me intrometendo aqui. Agora passa o quê, Maria? Ó, tá ficando lindo, Vini. Meu Deus do céu. Olha que testa. Que que é isso aqui, Maria? Isso aqui é o quê? Você tá igualzinha. Você é gêmeos, burro. É, não. Olha que testão. A gente é trigêmeos. É, uns três, verdade. Morra. Olha, três testa. Ó, três loirinhos do olho claro. Verdade, só o Joãozinho que falou, tá? É. Ele também, os dois escuros. Gente, todo mundo aqui tem olho claro. Aí tá eu e o Lucas se sentindo deslocado aqui, ó. Só porque nós temos olho castanho, bro. Não, mas eu acho que nós é mais bonito. Eu, na minha opinião, nós somos bonitos. Ó, mas é bonito. Olha aqui, ó, você vem perto, ó. Fica tipo uma cor de mel. Cor de melda. Time olho castanho aqui, rapaziada. Tem óleo castanho. Comenta aí qual que é a cor do seu olho. Comenta se é castanho, se é claro, se é azul, se é rosa, se é amarelo, se é todas as coisas. Vermelho. Nossa, agora me deu. Do nada? Do nada ficou bom. Nossa, achei que ia ficar cagado. Tô ficando top. Mano, ele tá com cara de velho. Tipo, parece que ele tá parecendo uma velha. Não é nenhum velho. Que? Nossa, Maria. Eu achei bonito. É o blush, né? Que fala. É, né? Pra dar aquela corzinha. Tem metade na cara e metade na camiseta. Maria, esse lápis aqui é o quê? É pra passar dentro do olho, mas tá vendo isso aqui? Vocês querem que ela passe? Queremos. Não gostaria. Queremos. Ai, tá. Maria, mas não deixa ele sem. Passa, passa devagar, Maria. Abre o olho. Ai, meu Deus, Maria do céu. A Maria não tem nada de delicadeza. Oxi. Eu tô cego. Gente, olha o que a Maria tá passando na boca dele. Parece esmalte, ela tá falando que é batom, mas ela vai passar na boca. Nossa. Olha aqui. Que pintosa. Achei lindo. Tá lindo. Deixa eu ver, Vini, como ficou. Ficou bonitinho. Eu gostei, eu gostei. Agora é a vez do Fê? É. Mano, a lasanha ainda tá ficando pronta e o Vini já tá aqui, já, esse esfomeado. Mano, tá todo mundo com muita fome aqui. Olha aqui, ó. A gente nem começou a comer ainda, já tem as carnes aqui, já tem tudo aqui pra todo mundo comer. Todo mundo com a maior fome, né, Neuza? Só tem isso aí. Mãe, essa lasanha aí fica pronta hoje? Tá pronta. O Bruno já nem perdeu tempo. O Jô já sentou. Tá nem pronto, já garantiu meu lugar aqui, ó. Meu Deus. Tá bom, né? Todo mundo comendo aqui. Como você tá se sentindo essas 24 horas passando com o seu crush? Almoçando junto, tudo junto. Você falou com ele, ele nem fez atenção, ó por quê. Ó o que chegou. Ó o que chegou ele, ele olhou direto pra lasanha. Também tô cagado de fome. Bruno teve uma ideia do nada pra gravar pro canal dele. Antes de começar a comer, né, que tomou gente de fome, tinha uma ideia brilhante. Nossa, que bonito, hein? Que tal a gente deixar os dois algemados por 24 horas? Fazer tudo algemado, almoçar. Já que o pessoal shippa eles, não só amigos, mas já que o pessoal shippa eles, vamos ver o que vai gostar. Vai, aceita o desafio, bro? Aceita? Aceita o desafio, Marienes. Será que um vai aguentar ouro? Eu acho que é mais trabalho pra Maria, porque acho que o... O Vila é chatinho. Não para quieto, né, mano? E a Maria é quietinha lá, a Maria é de boa. Só quer comer. Nossa Senhora, que gostoso, pode por aqui. Nossa Senhora. Todo mundo com a maior fome. Meu, a gente tá aqui almoçando todo mundo já, e o Bruno já começou o vídeo deles. Mano, o link tá na descrição do vídeo deles algemados, se liga. Passar o dia inteiro algemado. Tá de boa, Maria, esse desafio? Não? Até agora tá. Até agora tá. Nossa, olha o Vini. Sabe daqui, meu. Comendo que nem um doido, varrido. Quero ver a Maria aguentar, falando que o Vini é chato, falando que o Vini é irritante, bro. Mas agora até eu vou comer também, que eu tô com muita fome, meu Deus do céu. Mano, a gente tá aqui, todo mundo cansado já de gravar, de fazer uma par de coisa. Se assistiram lá, a casa de papel. Ó o Bruno, como é que tá? Largado no chão, o Bruno. Depois de uma lasanha. E eles aqui, continuam algemados ainda. Daqui a pouco a gente vai lá no BK tomar um sorvetinho, né? Porque a gente comeu, agora a gente precisa do quê? De uma sobremesinha, tranquilo. Só falar em sobremesa, a Maria já fica como? Sorriso no rosto, velho. Vini tá aí, né? Duas pessoas que só comem. Pelo menos nisso eles se entendem, né? Pelo menos na relação da comida eles se entendem. Gente, então basicamente é isso. A gente tá gravando o nosso dia a dia e automaticamente gravando o dia a dia da Maria, passando o dia inteiro com o crush dela, que é o Vini. Ui! Ui, bro! É sério, eu comi a lasanha, mas meu Deus do céu, eu tô muito cheio. Isso é o piano. Dá uma beleza. Isso é o quê? É piano. Tenta tocar vocês dois juntos. Eu consigo tocar. Tenta abrir, Maria, você consegue, vai. Desliga. Toma aí teu volume. Ah, tá fora da tomada também, né? Como vocês querem ligar um negócio fora da tomada? Mano, a chave quebrou do carro. Tá, só que a gente vai tomar um sorvetinho agora. Vai dar certo isso aí, gente? Eu tenho o Jeremias. Ah, é, gente? Olha o Jeremias ali, ó. É o Jeremias, aquele? É, o meu carro é Jeremias. Só que a diferença é que seu carro é grande, o Jeremias é pequenininho. O Jeremias não cabe todo mundo. Vai fazer cabelo. Imagina, todo mundo no Jeremias. Meu Deus. Gente, eles estão tentando arrumar o carro ali e a gente reparou que o Vini tá com maquiagem até agora. Olha aqui o tamanho. Olha no nariz. Tá vendo? Tá cheio de base. Agora a Maria vai... O que a Maria pegou pra limpar? Uma planta. Limpa a cara dele com a planta. Passa um cuspe. Deixa eu tirar, deixa eu tirar um... Você cuspiu mesmo. É claro. Eu falei brincando. Que nojo. Mano, a Maria tá algemada. Cuidado com a minha irmã. Mano, oh, eles estão cuspindo no outro aqui. Não, você que falou primeiro. Eu não falei nada, eu falei brincando. Não. Eu não achei que eles iam... A Maria tá com medo porque eles estão algemados. Foi o que começou. Caramba. Foi o João. Eu, eu tô quieto. A Maria só ficou com medo agora. Meu Deus. Não, pera aí. Não, então, pera aí, pera aí. O que que é isso aqui? É pó que eu descei de ver. Nossa. Mano, tanto de maquiagem que você pode... Quer que eu busque de novo? Não, para de cuspida. Sai daqui. Vamos ver o tanto de maquiagem que ele tá. Tá vendo aqui, tá preto, normal? Agora a gente vai passar na sua cara só pra... O que que vocês acham? Como que vai sair? Vai sair... Branco? Pior que isso aí. Meu! Quanta maquiagem, mano. Gente, o carro dos Bert quebrou. Eles moram em Sorocaba. E agora a gente vai tentar resolver esse problema. No geral mesmo. Vai todo mundo no meu carro. Meu carro é pequenininho. Mano, que ruim, mano. Que ruim, mano. Que fita. Gente, deu algum problema na chave deles. Eles não conseguem ligar o carro. E eles moram em outra cidade. Então, tipo, eles têm que viajar até a cidade deles. E não tem como porque eles não têm carro. Eles não conseguem nem ligar o carro deles. Agora a gente vai resolver tudo. A gente vai tentar ir num chaveiro. A gente vai tentar resolver o problema da chave deles. Pra ver se eles vão embora hoje. Porque se eles não forem embora hoje, eles vão dormir aqui. E esse vídeo não vai ser um 24 horas a gente junto. Vai ser um vídeo uma semana, 48 horas, 10 horas, 20 horas juntos. Então, vamos ver se a gente consegue resolver esse problema aqui do carro deles, mano. Que B.O. Tremendo, bro. Mano, eles estão tentando entrar no carro. Aqui, aqui. E a algema prendeu tudo. Agora sim. Meu Deus. Ô, mas pense pro lado bom. Vocês estão algemados, mas pelo menos vão tomar um sorvetinho. Ui. O Lucas não vai poder ir com a gente, porque o carro vai ficar aberto e o chaveiro vai vir aqui pra arrumar o carro. E aí ele vai ficar. E a gente vai lá agora comer um sorvetinho. E vamos trazer um sorvetinho pro Lucas, né? É. Só porque eu tô gravando um dia, mostrando o dia a dia de vocês, o dia a dia não tá sendo tão bom, né? Porque a gente tá pra tomar um sorvete. Faz tempo, ninguém toma sorvete. O carro quebra. Vem como a gente vai comer. Só falta chegar lá no BK e não ter sorvete, quer ver? Aí é um dia do azar, hein, mano? Meu Deus do céu. Vamos lá no BK agora, gente. Daqui a pouco eu volto gravar pra vocês. Coloca o seu, coloca o seu. Só ficou faltando o do Feio. Vou pegar uma pra você, Feio. Tá? Relaxa. Vou pegar uma pra você. Ó, Mari Anisson, Vini. Agora só faltou o Feio. Olha que coisinha linda. Mano, e vocês algemados. Todo mundo olhando pra vocês, vocês querem essa algema. A Maria não liga. A Maria não tá nem aí. Mano, olha o tanto de sorvete que a gente tá comendo. Venham até uma casquinha a mais. Gente, quero fazer uma proposta pra vocês. Pra vocês dois e no brinquedão algemado. Você sossegue? Então vai, vai. Deixa o sorvete, né, Vini? Meu Deus do céu. Quero ver vocês no brinquedão. Vamos você também, Feio. Quer brincar no brinquedão? Ah, eu quero. Pode ir, então. Vai. Vamos todo mundo. Até eu. Será que eu posso entrar? Será que se eu entrar pode dar alguma coisa? Ó, mas eu vou colocar a casquinha. Vai, vai. Eu quero ver vocês dois. Meu Deus. Vai, vai, Feio. Vai de casquinha. Será que o seu foro pode dar alguma coisa? Eu vou aí, eu vou aí. Vai vocês. Deixa eu ir, Feio. Deixa eu ir primeiro que você tá com sorvete. Mano, eu vou aí. Mano, eu tô entrando no brinquedão. Se algum cara do BK viu no segurança, ele vai me tirar daqui. Espera eu, espera eu. Mano, olha o que a Maria tá fazendo. A Maria tá puxando o Vini porque ele tá algemado. Puxa o Vini, meu Deus. Ai, meu Deus, eu machuquei minha perna. Vocês vão quebrar a mão desse jeito, meu Deus. Vem, Feio. Para de comer aí. Você tá comendo sorvete sem parar. Não, 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 não. Tá comendo sem parar. Achei que ia ter um escorregador aqui. Não tem nada mais aí? Não. Oxi. Aí você chega aqui aí. Aí tem que voltar de novo? É, não tem escorregador. Mano, olha que coisa engraçada. A gente chegou aqui. Que merda. Com segurança vai vir aqui no meio bater. Vamos voltar, vai. Mano, para mim e para o Fê tá mais suave. Para o Vini tá pior, ó. Porque a Maria tá só puxando. Eu tô cansado, Maria. Eu cansei. Vai, Maria. Puxa ele, Maria. Quebra o braço dele. Brincadeira. Meu Deus, seu pé tá todo sujo. Tá colocando meu. Nossa, vai derrubar a casquinha, velho. Enquanto a gente foi brincar, nosso sorvete ficou aqui derretendo, né? Esse é o meu, né? Então é isso, gente. Agora a gente vai comer o sorvete aqui. Eu sou um bom irmão, vou levar a minha mosca. Ah, é o Lucas ficou lá? Eu vou tomar um pouco no caderno. Ele falou, vou levar pro meu irmão o milkshake, que tá na metade já. Comando tudo. Mano, sorvetinho aqui. Obrigado pelo celular. Enquanto isso, vocês dois se ferram ainda, algemandos. Mano, como é que tá esse desafio pra vocês? Vocês só ficam dentro do carro. O carro quebrou. A gente achou que ia fazer várias coisas legais hoje no parque. Meu Deus, Maria. Arrume isso aí, senão só ia que quebrar o braço. A gente achou que a gente ia no shopping comprar roupa pra vocês, dar presente. O que aconteceu? Ficamos dentro do carro tentando arrumar o carro do Humberto. Gente, a gente tá aqui tentando arrumar o carro, faz duas horas, não consegue. Vamos fazer um desafio pra eles? Um desafio facinho? O que vocês acham? Já que vocês estão aí parados sem fazer nada? Uma corridinha. Quem é mais rápido? 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 Eles estão algemados. Cuidado. É nossa verdade. Então vai, só corre. Quero ver vocês correndo. Corre. A Maria até tirou a chinela, hein? Quero ver. Corre. Vai perder o dedo no asfalto. É, vocês tem que entender o quê? Vocês vão ter que entrar no mesmo acordo de corrida. Porque se um vai mais rápido do que o outro. Então vai, então vai. Vai, tem que ser. Oh, eles estão correndo certinho. Volta, volta. Eita. Oh, eles sumiram. Eles foram embora mesmo, olha lá. Levaram a sério a brincadeira. Meu Deus do céu. Vamos ver eles voltando correndo agora. Vamos ver eles voltando. Oh. Caraca. Parece aqueles casal correndo na praia. Agora para, meu Deus. Vocês vão me atropelar. Caiu, vocês correram. Olha, a Maria morrendo já. Vocês morreram também. Todo mundo cansado. Mano, a gente tá aqui fazendo nada. E a gente descobriu o gás hélio aqui. Olha o que a gente vai fazer agora. A Maria não consegue. Pega! Ei, doido. Pega! Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ei, meu Deus. Eu não consigo. Aí. É isso, clã. Vai. Fura. Você sabe fazer? Não, né? Só suga. Morde e suga, vai. Aí, suga. Vai. Ai, gente. Vai, Maria. Vai, Maria. Suga logo aqui, ó. Põe. Tem que apertar, vem. Tá sugando? Tem ar? Vai, fala. Oi, gente. Não vai. Não, eu não tô. O amigo não vai. É, você engole. Né, tira a boca. Como assim, Maria? Só o seu que não vai. É muito estranho, meu Deus. Vai, Bini. Ai, gente. Calma aí, Maria. Segura aqui, Fê. Não, não suga. Não suga, não suga. Fica parada. Fica parada. Agora suga. Deixa, deixa. Deixa engolir. Engole, engole. Tá sentindo margelado? Engole. Agora fala. Oi, gente. E aí? Eu pouco. Mano, de todo mundo vai mó vozinha fino. Da Maria vai tipo pouca. Mano, mas é muito engraçado, bro. Acabou. Mano, passamos o dia inteiro juntos. Fizemos várias coisas. A gente não gravou muito parte do final de tudo. Porque, mano, a gente tava correndo atrás do carro. Eles não conseguiram arrumar o carro, gente. Eles tiveram que ir de guincho. O guincho veio, pegou eles. Teve que levar eles pra Sorocaba. Mano, foi um sufoco do caramba. Por isso que eu acabei deixando muita coisa sem gravar pra vocês, tá? Mas eu mostrei o dia pra vocês aqui. A Maria, o Vini, o Fê, todo mundo. E logo mais eu vou pra Sorocaba também pra gente fazer mais uns vídeos lá com eles e tudo mais. É nóis, tamo junto aí pro Haters. É, bro. Todo dia vídeo novo no canal às seis e meia, hein? Então não perde nenhum vídeo às seis e meia. Tchau.